Música Semblantes sérios antes de começar o treino, que aos poucos se transforma em sorriso. Após uma derrota inesperada, é necessário organizar a casa, redirecionar o foco e a bronca é inevitável. É playoff, né? A gente sabe que toda semifinal, final, ela tem esse ar de expectativa, esse ar de apreensão. E isso é o que faz o jogo ser mais falado, mais esperado. E nós estamos muito motivados, a gente sabe que nós deixamos de fazer algumas coisas, falhamos em determinados momentos da partida, que nós não podemos falhar aqui. E isso nos dá motivação para que a gente vai estar 100%, 110% ligado, para se Deus quiser conquistar a vitória aqui na sexta-feira. O treino é pesado, pausado e carregado de táticas e também técnicas. Isso porque o professor Hélio Rubens não quer ver de novo os erros que foram cometidos na capital. Nós sofremos uma defesa muito agressiva, às vezes faltosamente, e ficamos muito precipitados na organização dos nossos movimentos ofensivos. Quando se dermos o tempo certo, com velocidade, com sequência, dentro daquilo que foi treinado, certamente nós vamos criar uma condição favorável para uma definição equilibrada. E aí nós estaremos fazendo o nosso jogo com possibilidade de vitória. Lá não aconteceu isso. É o que nós vamos tentar fazer aqui. Para continuar na disputa pelo título do Campeonato Mineiro, a Unitri precisa vencer o confronto contra o Minas nesta noite de sexta. Para isso, tudo e todos são essenciais, até mesmo o olhar de quem não vai entrar em quadra. Será preciso a experiência de Valtinho, a agilidade de Ícaro, a mão certeira de Zanini, a marcação forte e tudo isso com um pouquinho de agressividade. Mais agressivo e equilíbrio emocional para ter a noção exata do que está acontecendo a cada instante do jogo e o que fazer, tanto no aspecto de defesa como no ataque. E o time está alertado para isso. Vamos fazer esse treino visando isso, em função de tudo aquilo que foi avaliado, para que a gente volte a fazer o nosso verdadeiro jogo, independentemente das características do adversário. Concentração e força de vontade. Acho que, tendo esses dois ingredientes, os outros virão como consequência. Em uma partida decisiva, todos os detalhes contam dentro da quadra, e muito. E nessa decisão, tem um importante, o retorno da equipe ao ginásio do UTC, palco da última conquista da equipe no Campeonato Mineiro e um verdadeiro caldeirão, onde o time uberlandense não joga desde a fase de classificação da última edição do Novo Basquete Brasil. E a gente espera contar com o apoio do público, para que a gente possa fazer uma grande partida na sexta e levar a decisão para o sábado.